Chegou, hein? Chegou! Você tá ligado que chegou, né? Ai, Thiago, chegou o quê? Chegou a sexta-feira velha de guerra! Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Um ótimo dia pra todos nós, que a gente chegue logo ali, 6 da tarde, 7 da noite, pra meter o decreto logo, tomar uns goró. Eu não posso, vou ficar aqui na aguinha, mas certamente vou estar trazendo muito conteúdo aqui pra vocês. Então, vambora, que o dia só tá começando. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Três Pontos, e por aqui a gente fala do Clube Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense que volta a campo neste sábado, parece que joga todo dia, cara. É impressionante como parece que o Atlético tá em campo dia sim, dia sim, sabe? Enfim, volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Esporte Clube Internacional, clube de muitas glórias, mas o Furacão tem mais. E é um estádio que traz lembranças boas pro Atlético, né? Lembrando que o jogo era do Rio. O Atlético já ganhou do Inter em Terras Paranaense, já ganhando o Inter por 2x1 na Arena Baixada. Inclusive, o Atlético, contra o Juventude, 3x0 no Jacone, 2x1 na Baixada. Quanto o Grêmio, 1x0 na Arena do Grêmio, 4x2 na Baixada. Inter, 2x1 na Baixada. Faltam um jogo pra gente meter 6x0 no futebol gaúcho, tá? Mas enfim, é um estádio que traz muitas boas lembranças. Esse estádio que a gente decidiu a Copa do Brasil de 2019, onde a gente ganha por 2x1 confronto. Gols de Leo Cittadini e Rode para o Furacão, se eu não me engano, o gol de Nico Lopes pro Internacional. E dessa vez, um jogo com muito menos emoção, né? Um jogo ali de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético, pelos resultados recentes, vem subindo cada vez mais na classificação. Já volto a observar ali uma zona de classificação pra Libertadores via Campeonato Brasileiro. Enquanto o Inter tenta não sair dessa zona. O Inter que se recupera no segundo turno, tenta se estabilizar nesse trabalho do Diego Aguirre. Mas os tropeços ainda não permitem que o Inter esteja num momento de mais calma, de mais tranquilidade. E o Atlético tem tudo pra buscar um resultadinho lá no Beira-Rio. Sei que não vai jogar com o seu time titular. Tem alguns desfocos. Por exemplo, Menino Bininho, Menino Abner não joga. A gente deve ter o Pedrinho, já que o Nico está machucado. Outros jogadores devem ser poupados, como é o caso de Eric. Pensando, obviamente, nela na final da Copa Sul-Americana. E a final da Copa Sul-Americana tem um pouco a ver com o tema do vídeo. Por quê, Tiago? Qual o tema do vídeo? Como é difícil brigar por títulos? Por que eu estou trazendo esse tema logo em Atlético Internacional? Porque, cara, eu acho que a gente tem que valorizar muito a temporada do Atlético, Ray. Valorizar muito a temporada do Atlético. Sei que nem todos fazem isso. Mas, pô, para e pensa comigo. É uma temporada 100% tranquila? Onde tudo deu certo? Não. É uma temporada bem complicadinha. Bem complicadinha. É uma temporada onde a gente perde os jogadores importantes, como foi o caso da lesão do Matheus Babi, que ninguém esperava. Inclusive, foi contra o Internacional. Sabe? Foi uma temporada que a gente acaba, por questões óbvias, tendo que negociar o Vitinho, para manter o clube financeiramente saudável. É uma temporada que existem trocas de treinadores que atrapalham o segmento da caminhada do furacão. Queria eu que a gente estivesse com o Antônio até agora. Mas não foi possível. Sabe? Foi uma temporada que a gente precisou fazer escolhas e o Campeonato Brasileiro foi abdicado, deixado de lado. Hoje a gente vê o Campeonato Brasileiro e pensa, poderia ter sido diferente? Óbvio que poderia ter sido diferente. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eu chego no dia 12 do 11 de 2021, eu olho para o meu calendário, e eu sei que eu vou ter que gastar dinheiro para ir para o Uruguai, para uma final de Copa Sul-Americana. Está caro. Mas eu estou feliz. E eu sei que daqui a pouco eu vou ter que me organizar para ir para Belo Horizonte e para Curitiba. Então, irmão, vocês estão entendendo? O Atlético não precisou fazer uma temporada perfeita para repetir o feito de 2018 e 2019, chegando em duas finais. Vocês acham que isso é fácil? Vocês acham que isso é simples? Isso mostra a mudança de patamar do time, cara. Vamos falar um pouquinho do Internacional, botar um pouquinho do Inter na conversa? O Inter com o elenco mais caro, o Inter com o elenco mais vasto, o Inter com treinadores que o torcedor do Atlético já pediu, já pediram muito, como é o caso de Miguel Angel Ramirez e de Vaguirre. O Inter não conseguiu chegar em nada, velho. O Inter foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil, pelo Vitória, que está sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, e caiu para um Olímpia que foi humilhado pelo próprio Inter, na fase de grupos da Libertadores. Então, se você olhar essa escalação, Daniel, porra, Saraiva, Vitor Cuesta, Bruno Mendes e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, sei lá, Maurício, Tyson e Yuri. Você diria que esse time é que estaria nas finais. Não? Mas não. É o time de Santos, é o time de Marcinho, é o time de Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico. E Abner? Cetadine, Eric, Nicão, Terãs e Kaiser. Quando a gente enfrenta esses times no Campeonato Brasileiro, dá uma sensação de satisfação, de saber que a gente faz uma temporada melhor que esses caras. Dá uma sensação de dever cumprido, entender que o nível de disputa do Atlético é um nível de disputa altíssimo que enfrenta qualquer um. Eu duvido, duvido, que o Inter passaria do Flamengo. Mas eu duvido. Assim como o Atlético passou em 2019, o Inter não conseguiu passar. Sabe? Eu não estou fazendo pouco caso do Inter, não. Acho que o Inter tem um bom time, acho que o Inter tem tudo para brigar por títulos nas próximas temporadas. Mas eu estou aqui para destacar o Atlético. Sabe? Ai, Thiago, e por que você acha que isso acontece? Primeiro, nosso elenco não é tão ruim quanto falado. Isso a gente precisa deixar muito claro. Nosso elenco não é tão ruim defensivamente. A gente está falando de uma defesa comandada por Santos e Thiago Heleno. Dois jogadores extremamente decisivos. O nível de atuação do Thiago Heleno é um absurdo já tem algumas temporadas. O Santos, apesar de oscilações, é um goleiro de seleção brasileira. E a gente tem ótimos coadjuvantes. A gente tem, porra, o Pedro Henrique, a gente tem Nico, a gente tem Zé, a gente tem Fasson, a gente tem o próprio Bento. Sabe? O Atlético é um time que tem volantes de qualidade. Falando do trio mesmo, Christian Canezin, Christian Canezin, Cittadini e Eric, obviamente são quarteto, são jogadores que têm qualidades ali diversificadas. Um pouquinho mais de domínio de jogo do Christian, um pouquinho mais de controle defensivo do Eric, as transições do Cittadini, a capacidade de disputa do Canezin. Sabe? Nossos alas são desequilibrantes no futebol brasileiro. Falando de Marcinho e Ábida. Atacam bem, defendem bem. Tem uma influência gigante no jogo do Atlético. E tem mais jovens para entrar nessa situação. O Nicolas está machucado, mas tem Pedrinho por um lado, Kelvin do outro. Jogadores que dão profundidade, dão ofensividade. Aí falando de peças mais à frente, o cenário não é tão vasto, mas a gente tem um trio titular que cada vez se entende melhor com o Nicão, Terence e Kaiser. Jogadores que vêm crescendo de rendimento, como é o caso do Kaiser. Até mesmo do próprio Terence, a gente pode dizer. O comando do Nicão. Sabe? E no banco de reservas, a gente tem boas peças também. Jader, Pedro Rocha, Bissoli. Todos são jogadores que podem entrar ali e dar conta do recado. Pedro Rocha, com grau de ser decisivo, é um absurdo. Sabe? Então, no final das contas, o Atlético tem material humano. O Atlético tem talento. Aí a gente parte para outro ponto. Uma estrutura de comissão técnica bem definida, principalmente sendo comandada por um cara extremamente competitivo como o Paulo Altooli. E que tem uma boa retaguarda com o Lazzarone. Sabe? Isso é muito relevante. Não adianta você ter um bom time se você não tiver um bom comando. E o Inter mostrou isso ao longo da temporada. Aí a gente ainda pode falar também de mentalidade. É um clube ambicioso. É um time que já conquistou muita coisa junto. É um time que está sempre brigando, sempre forte. Tá ligado? Então, no final das contas, a gente vê vários fatores para o Atlético estar aí. E eu entendo quem acha que pô, como o Inter não consegue bregar os títulos e o Atlético consegue. Mas ninguém sabe. Ninguém de fora sabe o que acontece nesse clube. O Atlético é dos atleticanos. O Atlético não precisa ser de todos. Cada torcedor vai ser muito bem-vindo se quiser migrar para a gente. Mas não adianta o torcedor do Inter falar da gente, torcedor do Grêmio, do Flamengo, do Palmeiras. A gente sabe o que está fazendo. Talvez, às vezes, a gente não tenha tanta noção. Mas nossos feitos são gigantescos. E a gente precisa sentir orgulho deles.